Você sabia? A roçadeira portátil com fio de nylon para o corte de grama, embora bastante prática, é responsável pela morte de plantas jovens devido ao seu mau uso. O mau uso da roçadeira pode ocasionar a retirada parcial ou total da casca do caule e isso provocar a morte da planta. Mas por que a remoção da casca do caule, cujo processo chamamos de anelamento, pode provocar a morte da planta? Isso ocorre porque na casca do caule encontramos estruturas chamadas de phloema, que é um complexo de células especializadas na sustentação, no armazenamento e de condução dos compostos produzidos durante o processo de fotossíntese e do metabolismo dos açúcares para o restante da planta. Estes compostos produzidos pela parte aérea da planta são importantes para a manutenção das raízes vivas, pois as raízes das árvores não realizam fotossíntese. Enquanto as raízes estão vivas, elas continuarão absorvendo e conduzindo a água e nutrientes para o resto da planta, pois estes são enviados por estruturas chamadas de chilema e que continuam intactas no interior do cilindro do caule. Com a morte das raízes, não mais ocorrerá a absorção de água e de nutrientes minerais importantes para o desenvolvimento da parte aérea e ocorrerá a morte da planta toda. Por outro lado, se a retirada da casca for parcial, o local será propício para processos de infecção por micro-organismo ou mesmo a entrada de brocas, que são pequenos besouros, ou de cupins que se alimentam da madeira e isso pode resultar na morte lenta das plantas. Assim, o uso adequado da roçadeira, evitando seu contato do fio de nylon com o caule, é importante para a manutenção das plantas saudáveis. A mensagem das plantas saudáveis Obrigado.